Fala assim comigo, ensinar é movimentar. Nós temos que entender quais são as nossas crenças, queridos. O que nos faz nos movimentar. E o que nos faz movimentar, a primeira coisa que você tem que entender, que é isso aqui, ó. A palavra. Deixa eu fazer uma dinâmica com vocês. Vocês colocam de pé. Quem tem Bíblia, papel aí, levanta aí. Eita labras. Quem tem Bíblia no celular, levanta aí o aplicativo também com o celular. Deixa eu te falar uma coisa. Não importa onde a palavra esteja escrita, desde que ela esteja escrita. Então se você tem no seu celular, se você tem aí na sua Bíblia, eu quero que você possa agora, levante ela o mais alto que você puder. Movimenta aí seu celular. Eita lindo daqui de cima, família. Todos nós temos a palavra. Todos nós temos a Bíblia. Seja ela impressa, seja ela digital, ela está escrita. E se você ama a palavra, renda uma salva de palmas àquele que vive e reina. Se assente, família. Tem algo muito interessante quando a gente fala da Bíblia. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Você tem que entender isso. Porque a palavra nos movimenta. E o ensino é movimento. Vocês não têm ideia do que vai vir na nossa igreja em 2025. Tem seminário, novas escolas na área de influência. Ampliação, escola de dons. Enfim, Deus vai fazer coisas extraordinárias. Mas tudo isso para solidificar as nossas crenças. Nós acreditamos que a Bíblia sagrada é a palavra de Deus. Eu não sei quantos de vocês já teve aquelas Bíbliazinhas pequenininhas. Dos gideões. Que é uma benção. Você encontra em hotel, em outros lugares aí. Só que aquela Bíbliazinha, toda vez que eu pego ela. A primeira coisa que eu risco é a primeira página. Que ela fala assim. A Bíblia contém. Não, não, não. A Bíblia é a palavra de Deus. Né? Escrita e sem equívocos. Ela foi inteiramente escrita com a revelação e inspiração do Espírito Santo. Para revelar a Deus os seus propósitos aos homens. Tem um texto que eu quero que você possa abrir a sua Bíblia. Seja ela aí na sua Bíblia impressa. Seja no seu celular, no seu iPhone, no seu iPin. Seja logo que você estiver aí. Abre aí. Segunda Timóteo 3, 16 a 17. Segunda Timóteo 3, 16 a 17. Que fala. Toda escritura é inspirada por Deus. E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção. Para a educação na justiça. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ensinamos a palavra. E que tudo que cremos está fundamentado nela. A Jade desidratou a gente aqui agora. Ô menina, você tem que pegar mais leve aí. Desidratou a gente porque... Estava falando com a Cleuzinha. Eu vi ela sendo apresentada no altar. Você sabe que eu não estou ficando velho, né? Você sabe que às vezes quando a gente vai, com o passar do tempo, a gente vai ficando crocante. Que vai fazendo creque aqui, creque ali, creque lá. Isso não é velhice. Isso é crocância. Que você está tendo. E eu vi ali. Giovana, meu Deus. Dei aula para ela na quinta série. Meu Deus. Né? Ian. Eu estava lembrando. O Ian. Primeira vez que ele trocou em um projeto da igreja, foi com um projeto de missões que a gente tocava aqui no antigo Ariontim. Que nem tem mais. Já é um outro projeto extraordinário que Deus faz. Primeira vez que ele tocou num projeto com uma rampa, né? Ministrando em comulina de louvor. Estava lá também assistindo. Aí eu vi. Meu Deus. O menino já está maior que eu já. Mas por quê? Porque todos nós fomos fundamentados na palavra. Essa é a nossa crença. Essa é a nossa base. É isso que nos move. Deixa eu perguntar para você. O que é salvação? Você sabe? Você tem convicção do que é salvação? Se eu for colocar o microfone para você aqui agora. PAM! O que é salvação? Você vai saber falar? Você sabe falar o que nós acreditamos como salvação? Nós acreditamos que Deus oferece gratuitamente salvação a todos aqueles que creem. e confessam que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador. E é preciso ensinar para salvar. Deixa eu fazer um Quiz Projeto Vida agora. PANAM! Deixa eu pegar aqui. Júnior, vem cá. Rápido, Júnior. Quiz Projeto Vida. Vai ganhar um prêmio. Qual que vai ser o prêmio seu aqui? Vou colocar aqui o marcador, hein? Vou te dar um marcador de Bíblia. A pergunta é, Júnior. No Projeto Vida, acreditamos que os dons espirituais só podem ser usados no primeiro século da era cristã ou podem ser usados ainda hoje no século XXI? Vamos ver. Resposta? Ainda hoje. Exato! Uma salva de palmas para o Júnior. Ganhou o marcador de Bíblia, na bênção de Deus. Vai lá. Segundo Quiz Projeto Vida. Deixa eu ver o que eu vou perguntar aqui. Paulo Silas Velasco, meu amigo. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Paulo Silas Velasco. Mas pode chamar de meu amigo, tá? Segundo Quiz. Vamos lá. A resposta aí. A ceia no Projeto Vida é para todos que têm Jesus Cristo como Salvador ou somente para os membros do Projeto Vida? Tempo! Pode perguntar aos universitários? Não, é você. Para todos ou só para membros? Para todos. Para todos. E tá com medo. Ah, para todos. Ah, uma salva de palmas. Toma o seu prêmio aqui. Último Quiz. Deixa eu ver o que eu vou perguntar aqui agora. Roberta. Vem cá. Vem. Vai ser você. Você está sendo elevada a um novo patamar de glória e honra, de bênção. Vem cá, líder poderosa. Essa é tranquila. Você acabou de fazer o manto. O batismo no Projeto Vida é por imersão onde todos mergulham ou por aspersão que a gente só coloca na cabecinha? Só a aguinha. Tempo! Resposta? É por imersão. Acertou! Mais um prêmio aqui para o Roberto. Isso aí é para vocês orarem, tá? Minha empresa e o meu ministério itinerante é para vocês orarem aí na graça de Deus quando você marcar ali na graça. Irmão, você tem que entender isso. Nós temos princípios. Qual é a nossa única regra de fé e prática? A? Bíblia. Abre aí o seu folderzinho. Pega ele aí. Todo mundo pegou agora, né? Na graça de Deus. Quando você vai ver essa contracapa aqui, ó. Nós acreditamos. Abre lá comigo. Está escrito. E você tem que entender o que nós falamos. A Bíblia é a palavra de Deus. Fale isso. A Bíblia é a palavra de Deus. Inspirada pelo Espírito Santo. Repita. Inspirada pelo Espírito Santo. Sem erros. Sem erros. E revela a Deus. Sem erros. E seus propósitos. Nós acreditamos nisso, irmãos. Quando alguém ficar perguntando para você. Mas você acredita em predestinação ou em livre-arbítrio? Você fala. Eu fui predestinado a ter livre-arbítrio. Se alguém for perguntar para você. Mas você é calvinista ou arminiano? Você fala. Eu sou biblicista. O que a Bíblia fala é aquilo que eu acredito. E é aquilo que eu vou continuar pregando. Se movimente pela palavra e pelo que ela diz. Deus abençoe. Shalom. Shalom.